E aí galera, Kikin fala com vocês aqui, é o Mega Play e bom galera, hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês, beleza? Cara, demorei muito a trazer pra vocês de plugins. Volta, 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 eu vou morrer, caraca, muitos. Cara, hoje estou entrando pra vocês aqui mais um plugin muito top galera, é o plugin de Time Ban galera, Tempo Ban aí. Cara, eu tava procurando aqui no YouTube né, já faz tempo galera, faz tempo que eu tava procurando no YouTube, mas sempre que eu encontrava era tudo bugado galera, tudo bugado né. E eu acabei encontrando aí né, muito bom galera, mas só que foi em, não era em português. E eu peguei e traduzi pra vocês né, inditei pra vocês, e cara, o plugin tá muito, muito show de bola, é o plugin de Time Ban, como eu já falei. E cara, é muito simples de você estar usando esse plugin galera. E cara, esse plugin é muito essencial para o seu servidor, muito, muito mesmo. No meu servidor eu já tô usando galera, já vou, tô usando, não vou usar né. E hoje eu tô aqui com o Adriano 10k galera, 10k M, só que eu esqueci de tirar o M né galera, ficou 10k M né, 10k, oxe, muito da hora. Então vamos tá bonitinho aqui galera, é como o plugin funciona. Você vai vir aqui no chat né galera, vai vir aqui no chat, vai agitar aqui, barra, Tempo Ban galera, Tempo Ban. E vai tá colocando aqui galera, o seguinte, vamos dar o Enter aqui ó, pra vocês verem aqui o comando certinho ó. Use Tempo Ban, Play, Tempo Motivo, é Tempo Ban, Tempo Ban. E galera, vou colocar o Nick aqui, vou colocar só o começo aqui, que já vai, já vai certo né, o tempo, vou colocar um minuto. E o motivo, deixa, deixa seu like. E vou tá abrindo o cara, ó aqui ó, é, Tempo Ban, motivo galera, esqueci de colocar o motivo aí. O jogador Adriano, 10k, foi banido pro servidor por um, é, por tempo, por um minuto, motivo, deixa seu like. Se eu fosse você, deixa seu like né. E é o seguinte galera, ele foi banido por o, por um minuto né, mas você também pode tá desbanindo o Play galera. É, é o seguinte, vou tá me banindo aqui também ó, vou tá digitando aqui ó, Tempo Ban. É, Mega galera, Mega. E vou colocar por um minuto né, vou colocar teste, vou colocar teste aqui, teste. E vou tá me banindo aqui, beleza? Espera um pouquinho né. Aí, eu fui banido por teste. E galera, quando eu vou tentar entrar aqui ó, aparece, falha, falha ao conectar o servidor. Você foi banido por tempo, desban em, desban em, bateria tá fraca, em 53 segundos. Você pode tá voltando aqui ó, e entrando aqui novamente ó, que o tempo vai diminuindo ó, desban em 40 segundos. Esse foi o vídeo né, se você gostou, deixa seu like. Eu espero que você deixe muito like mesmo, pra mim tá trazendo aqui, é, pra vocês mais plugins como esse né. E é isso, falow, fui!